No Evangelho de hoje, encontramos uma fonte inesgotável de amor e ensinamentos vitais para as nossas vidas. É uma janela aberta, revelando-nos a preciosidade da união com Cristo e também a magnitude do amor que Ele nos oferece. E Jesus nos convida a permanecer nele, nós como ramos na videlha, e também guardar seus mandamentos, prometendo-nos a plenitude de alegria, o fruto duradouro de uma vida enraizada no amor divino. E hoje, mais do que nunca, em um mundo marcado pela incerteza, pela busca incessante por significado, estas palavras do Evangelho são como um bálsamo para as nossas almas tão sedentas. Vamos então abrir nossos corações e mentes para receber as preciosas lições deste Evangelho, permitindo que transformem nossas vidas e nos conduzam à plenitude da verdade e da felicidade que só o amor de Cristo pode oferecer. E antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal em Viva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje, para esta terça-feira, dia 14 de maio de 2024, é o Evangelho de João, o capítulo é o 15, versículos do 9 ao 17. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. E eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo amigos, porque eu vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes. Mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto. Que o vosso fruto permaneça. O que então pedir-lhes ao Pai em meu nome, ele vou-lo concederá. Isto é o que vos ordeno. Amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós. Queridos, Jesus reuniu-se com seus discípulos para transmitir-lhes ensinamentos fundamentais. Eles estavam no cenáculo onde ocorreu a última ceia. E nesse ambiente carregado de significado, Jesus então compartilhou uma mensagem de amor, de unidade, de serviço. Uma mensagem também que vem para nos ajudar, todos nós nos dias de hoje. Ao iniciar sua fala com as palavras, Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Jesus então estabelece o fundamento de tudo. O amor. Ele nos lembra que seu amor por nós é incomparável, assim como o amor do Pai por ele. E esse amor não é meramente emocional, mas um amor de sacrifício, De doação, uma doação completa de si mesmo. E essa doação é ilustrada na imagem da videira e dos ramos, que já acompanhamos em outro momento. Jesus nos compara aos ramos, que estão unidos à videira que é ele próprio. Ele nos chama a permanecer nele, pois somente assim poderemos dar frutos verdadeiros. E essa união íntima com Cristo é essencial para nossa vida espiritual. Agora, como podemos permanecer nessa união com Cristo? E ele nos dá a resposta. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Aqui, queridos, nós vemos a importância da obediência aos ensinamentos de Jesus. Uma ideia sobre a moralidade, sobre a vida cristã também. Obedecer aos mandamentos de Deus não é uma questão de mera conformidade externa, Mas uma expressão de nosso amor por ele, um caminho também para a verdadeira liberdade. Jesus hoje também nos mostra, neste lindo evangelho, que ele não nos vê como meros servos, Mas como amigos. Ele nos chama para uma relação de amizade íntima, na qual compartilhamos não apenas suas palavras, Mas seus próprios sentimentos e propósitos. Ele confia em nós? Sim. Principalmente para levar adiante sua missão de amor, de reconciliação no mundo. Esta é uma mensagem poderosa para nós hoje. Em um mundo tão marcado pela divisão, pelo egoísmo, pela busca desenfreada pelo poder, Por tantas tragédias que necessitam de solidariedade, Somos chamados a testemunhar o amor transformador de Cristo. Somos chamados a permanecer firmes em nossa fé, mesmo diante de tantas dificuldades, Tantas tentações que enfrentamos. Quantas vezes nos vemos confrontados com situações que nos desafiam a viver os ensinamentos de Cristo? Talvez nos encontremos diante de escolhas difíceis, Onde a voz do mundo nos chama para o egoísmo, o orgulho, até mesmo a injustiça. Nestes momentos, somos então lembrados de que permanecer em Cristo significa escolher o caminho do amor e da verdade, Mesmo que isso signifique sacrifício pessoal. Além disso, Jesus também nos lembra de que o fruto de nossa união com Ele é duradouro. Ele nos promete que se dermos frutos, o Pai nos considerar tudo o que pedirmos em Seu nome. E isso não significa que teremos todas as nossas vontades satisfeitas, Mas que nossas orações serão de acordo com a vontade de Deus E para o bem de nossa própria salvação e daqueles a quem amamos. Portanto, queridos, que possamos hoje renovar nosso compromisso de permanecer em Cristo, De guardar Seus mandamentos e também testemunhar Seu amor ao mundo. Que possamos ser ramos frutíferos na videira de Cristo, Dando testemunho de Seu amor através de nossas palavras, de nossas ações. Que possamos encontrar força e consolo nas palavras de Jesus. Não fostes vós que escolhestes a mim. Que possamos então encontrar força e consolo nas palavras de Jesus. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o Seu Senhor. Eu vos chamo amigos para que vos deem a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, Mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto. E o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai no nome, Ele vou-lo concederá. Que o Espírito Santo também, queridos, Nos guie e fortaleça em nosso caminho de discipulado, Para que possamos verdadeiramente viver como amigos de Cristo, Dando testemunho de Seu amor e também de Sua misericórdia. Amém. E claro, hoje, se for possível, Coloque nos comentários esta frase. Eis-me aqui, Senhor. Faça-se em mim, segundo a Tua vontade. Por isso, ó Senhor, Reconhecemos que somos chamados a permanecer em Ti, Assim como o ramo permanece na videira. Conceda-nos a graça de uma união íntima contigo, Para que possamos dar frutos abundantes em nossas vidas. Ajuda-nos a cultivar uma fé que seja firme e sólida, Enraizada no amor que Tu nos ofereces. Senhor Jesus, Tu nos convidas a guardar os Teus mandamentos, Não como uma obrigação, Mas como expressão do nosso amor por Ti. Dar-nos, então, a força e a perseverança Para seguir Teus ensinamentos, Mesmo quando o mundo Nos desafia com suas tentações e distrações. E nossa obediência Seja sempre um reflexo do amor que temos por Ti. E Espírito Santo, Tu que és o vínculo de amor entre o Pai e o Filho, Guia-nos em nossa caminhada de discipulado. Fortalece-nos quando nos sentirmos fracos. Consola-nos quando estivermos desanimados. E inspira-nos quando precisarmos discernir a Tua vontade. Que possamos permanecer em Ti, Mergulhados na Tua paz e na Tua graça. Senhor, sabemos que Tu nos escolheste E nos enviaste ao mundo Para que possamos dar frutos que permaneçam. Só, Senhor, conceda-nos a sabedoria e a coragem Para testemunhar o Teu amor em todas as circunstâncias. Que nossas vidas sejam um reflexo da Tua luz, Iluminando os caminhos de outras pessoas que estão perdidas. Sem rumo, sem direção. Nós Te agradecemos também, Senhor, Pelo Teu imenso amor que nos demonstraste. Que este amor transborde em nossos corações E alcance a todos aqueles que mais amamos. Especialmente aqueles que mais precisam. Que possamos ser verdadeiros discípulos de Cristo. Levando o Seu amor, a Sua verdade, Um mundo tão sedento De esperança, de salvação, de solidariedade, de ajuda. Que todas as nossas palavras e ações Sejam inspiradas pelo Evangelho. E possamos viver como ramos frutíferos na videira de Cristo. Dando testemunho do Seu amor e também da Sua misericórdia a todos. Especialmente aqueles que mais precisam. Amém. E agora eu lhe convido, vamos juntos, Rezar um Pai Nosso, pedindo ao Senhor que possamos Compreender, colocar em prática também Esses ensinamentos do Evangelho de hoje E também solidariedade Ao nosso querido povo do Rio Grande do Sul Que precisei muito Da nossa ajuda E também das nossas orações. Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o Vosso nome Venha a nós o Vosso reino Seja feita a Vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Muito obrigado você que me acompanha até este momento É uma grande alegria ter a sua presença aqui neste nosso encontro Claro que se for possível Deixe o like no vídeo Se inscreva aqui também no canal Se você ainda não é inscrito E compartilhe Este Evangelho Faça a Palavra de Deus chegar a mais e mais pessoas Conto com a sua ajuda E claro Ele ia aguardar você novamente Aqui no nosso próximo encontro Se é assim Deus permitir Que tenha Um ótimo dia Um ótimo dia E aí